Eu gostaria só de dar um contexto prévio para vocês do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro extremamente importante, porque trata-se da última carta de misericórdia para a nação judaica. Ainda que, no ano 34, a porta da graça tenha se fechado para a nação judaica como povo, a oportunidade de salvação permaneceu dilatada até o ano 70. A carta aos Hebreus foi escrita por volta do ano 66, 65, um pouco antes da morte de Paulo e poucos anos antes da destruição de Jerusalém no ano 70. O objetivo de Paulo com esta carta era fornecer um último convite de misericórdia, um último chamado a saírem para fora do arraial, a buscarem um oásis fora da cidade que estava em iminência de sofrer os juízos de Deus por parte de Roma. Então, no capítulo 1, Paulo teria que quebrar um terrível paradigma. Aquele a quem Paulo apresentaria como o único meio de salvação para a nação judaica havia sido morto pela nação judaica. Ou seja, quando Paulo pretendia apresentar um salvador onipotente, este mesmo salvador havia sido rejeitado e crucificado por aqueles que ele se propunha a salvar. Então, era necessário, Paulo, quebrar este preconceito, quebrar a mentalidade que existia na nação judaica de que Cristo for o impostor. Então, no capítulo 1, ele apresenta provas conclusivas de que aquele que fora rejeitado pela nação judaica era o único e o último meio de salvação da nação. E ele apresenta, no capítulo 1, portanto, a divindade de Jesus. Ele começa dizendo, Este Jesus que vocês crucificaram, mataram, na verdade, é Deus. Deus encarnado. E aí, Paulo, então, exalta sobremaneira a divindade de Cristo. Se vocês olharem, por exemplo, a partir do verso 8, o próprio Deus chama Jesus de Deus. Paulo tinha como propósito apresentar a grandeza de Jesus. E uma vez que isso ficou estabelecido no capítulo 1, temos o capítulo 2. No capítulo 2, ele apresenta agora um Deus que se fez carne por amor aos seus filhos. Aquele Jesus do capítulo 1, que era Deus, supremamente Deus, se tornou supremamente homem. Viveu com os homens, como um homem, para salvar os homens. Viveu para nos dar exemplo. Por isso que era necessário ele experimentar todas as circunstâncias difíceis que nós experimentamos, sentindo aquilo que nós sentimos. E aí, no capítulo 3, ele apresenta que, assim como esta nação, a nação judaica, havia rejeitado os inúmeros convites de misericórdia, no passado, eles novamente rejeitaram, caindo na incredulidade. Por isso, o capítulo 4 apresenta que eles não poderiam entrar no repouso. Por quê? Capítulo 5. Rejeitaram um sumo sacerdote celestial que se tornou homem. E a nação judaica fica sem esperança. Não. Aí tem o capítulo 6 de Hebreus. O capítulo 6 de Hebreus tem como tema esperança e fé. Justamente no capítulo 6, Paulo faz agora o convite. Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele se propôs a desmontar o orgulho judaico, mostrando que eles rejeitaram um único meio de salvação e estavam condenados. Mas toda mensagem tem que começar com Cristo e terminar com Cristo. Então, no capítulo 6, ele mostra que havia esperança para a nação judaica. Havia oportunidade. Por meio de quem? Daquele sumo sacerdote que tivera se tornado homem. E a partir do capítulo 6, Paulo, então, começa a apresentar um novo santuário. Não aquele santuário que estava prestes a ser destruído no ano 70, mas um santuário que o dedo humano não construiu e tampouco o dedo humano poderia destruir. E aí, a partir do capítulo 7, é apresentado Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, um Jesus sumo sacerdote, Deus, que ministra nos céus. No capítulo 8, ele apresenta a nova aliança. Esta nova aliança, com melhores cláusulas, foi ratificada por um melhor viador, quando este derramou seu sangue. No capítulo 9, ele apresenta o ritual do santuário terrestre, fazendo uma conexão com o celestial. No capítulo 10, é apresentado o sacrifício de Jesus em pró da nação judaica e do restante do mundo. E no capítulo 11, chegamos ao capítulo que nós vamos abordar. No capítulo 11, Paulo apresenta aquilo que era antinatural para os judeus, o que é viver pela fé. Os judeus se acostumaram a viver pela vista, porque se eles não conseguissem ver o templo, se eles não conseguissem ver a parede do templo tocar, ver o sangue jorrar, eles consideravam a sua fé vã, nula. Eles não estavam acostumados a viver pela fé, se não pela vista. Porque no período da dispensação judaica, o perdão do pecado era alcançado mediante um sacrifício. Mas agora esta prática havia caído em desuso. Não era mais esta a maneira que um contrito poderia se aproximar de Deus. Mas agora seria pela fé, isto é, pelo véu, que é a sua carne, a qual nos abriu um caminho nos dando acesso ao santuário celestial, não mais o terrestre. Mas isto para a nação judaica era abstrato. Era algo incomum. Sim, eles não estavam acostumados com isso. Então Paulo apresenta o capítulo 11 de Hebreus com o intuito de mostrar que muitos no passado, embora professassem o judaísmo com suas práticas, sim, obtiveram e manifestaram fé. E era esta fé que os judeus deveriam manifestar agora para terem acesso ao santuário celestial. O capítulo 11 é singular. Por que ele é singular? Porque ele apresenta uma classe muito especial de homens que viveram desde o início até a consumação dos séculos. Quero fazer referência para vocês a uma citação que está no parábola de Jesus que diz assim, já foi até mostrado. Diz assim, uma semente que é plantada e germina, ela pode ser perfeita em todos os estágios de sua vida. Ainda que a planta não tenha espiga, não quer dizer que ela não seja perfeita. Quando é que nós podemos afirmar que a planta não é perfeita? Quando ela alcança o seu clímax e não alcançou a perfeição. Uma espiga de milho que está em pleno desenvolvimento, eu não posso dizer que ela é imperfeita. A não ser quando ela concluir o ciclo. Se ela conclui o ciclo e aí sim existe deficiência de grãos, eu posso dizer que ela é imperfeita. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso afirmar que uma planta é imperfeita, uma vez que ela está passando por seu ciclo, está se desenvolvendo. E o texto segue dizendo, o mesmo acontece conosco. O que acontece na vida natural, acontece na vida do homem. Um homem pode ser perfeito em todos os ciclos de sua vida. Um bebê, ele nasce perfeito ou imperfeito? Ele nasce imperfeito. Porque não tem cabelo, não tem dente, falta osso na cabeça, ele está em formação. Assim vem ao mundo. E o que o médico fala para a mãe? O que o médico fala, Dainha, quando vai levar o bebê? Se não falta dedinho, não falta orelhinha, se não falta... Olha, está perfeito o seu filho. E falta um cado de coisa. Então, na verdade, o bebê é perfeito naquele ciclo, naquela... Vou reformular. O bebê é perfeito naquele estágio, no ciclo em que ele está inserido. O mesmo acontece conosco. Nós vamos passar por um desenvolvimento. E podemos, sim, ser completos, perfeitos, em cada estágio desse desenvolvimento. Quando nós olhamos o capítulo 11 de Hebreus, basicamente isso é expresso. Hebreus só apresenta as pessoas na parte exitosa dos seus ciclos, dos estágios que passaram por seus ciclos. Por exemplo, a Sara aqui é mencionada como aquela que teve uma fé digna de estar na galeria da fé. Mas Sara teve algum fracasso? Sara, sim, teve um fracasso. Quando o anjo disse que ela seria mãe, o que foi que ela fez? Ela riu. No coração ela riu. Ela poderei, eu, já de idade avançada, sendo estéreo, ainda ter deleite com o meu marido? Ela nem dormia mais com o marido, não tinha mais aproximação conjugal. Ele já tinha 100 anos, ela já tinha 90 anos. Mas quando o Hebreus faz menção a Sara, faz menção às boas obras de Sara. Na verdade, eu quero dizer algo pra vocês. Hebreus 11 é como Deus vê a humanidade. Muitas vezes nós nos colocamos na ótica de Deus e começamos a enxergar no nosso próximo aquilo que nem mesmo Deus está preocupado em enxergar. Sara deu um deslize, mas Deus não levou aquilo em consideração diante da grande memória que ela nos forneceu, sendo uma mãe de muitas nações. Então, Hebreus 11 é um capítulo dedicado a nos mostrar que o grau da nossa fé e a perfeição que atingimos é quem que vai determinar? Somente Deus. O homem não tem esta capacidade, pois ele vai avaliar equivocadamente, atribuindo mais ou atribuindo menos do que lhe é devido. Vamos avançando. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não, vem. Então, a fé é um recurso maravilhoso, Julimar. A fé te faz crer e ver aquilo que não é aparente. Vocês não precisam exercer fé para crer que eu estou aqui, mas precisam exercer fé para crer que eu vou dar cem reais para cada um semana que vem. Por quê? Porque é algo que não vemos. Então, a fé foi esse recurso a nós ministrado para que tenhamos a confiança de que vamos alcançar aquilo que está proposto na palavra, ainda que nós não estejamos vendo. Capítulo 11, verso 1. Aí o verso 2, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Verso 3. Pela fé, entendemos ou cremos que os mundos foram pela palavra de Deus formados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que não é aparente. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim e até hoje o seu sangue clama, como diz o próprio Paulo. versículo 5. Pela fé foi trasladado Enoque para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque foi trasladado porque ele foi reconhecido por Deus como alguém que com Deus andava. E eu gostaria de começar a refletir com vocês a partir desse ponto. A partir da experiência de Enoque. Quando nós estudamos a história de Abraão, de Isaac, de João Batista, Elias, e quando enxergamos textos, por exemplo, que dizem que estes homens são representantes da última geração, muitas pessoas têm temor, porque começam a medir-se com estes homens do passado e veem que estão muito aquém do que eles foram. Logo, não poderiam ser aprovados. Testemunhos Seletos, volume 1, na página 89, último parágrafo, diz assim, Maior luz raiou sobre nós do que sobre os homens do passado, de modo que não podemos ser aceitos por Deus prestando os mesmos serviços que eles prestaram ou fazendo os mesmos trabalhos que eles fizeram. Então, os homens do passado foram grandiosos, mas o texto afirma que se eu exercer a mesma fé que eles exerceram, Deus não poderia aceitar o nosso trabalho. Profetas e Reis, página 625, 625 ou 26, também diz, muitas coisas foram ditas de Sião, maravilhosas coisas foram ditas pelos profetas e toda essa luz, vivemos embaixo de toda essa luz. Então, que tipo de cristão não deveríamos ser? E aí seguem muitos outros textos, dizendo que estes homens do passado eram um tipo daqueles que deveriam viver nos últimos dias. E aí vem o desânimo. E de fato, se o assunto for apresentado sem a devida dose de sangue de Cristo, uma mensagem que deveria trazer ânimo, esperança, vigor e força para lutar, traz desânimo, tristeza e possibilidade iminente de fracasso, por desistência. Mas Hebreus 11 é maravilhoso por quê? Porque Hebreus 11 nos mostra que Deus está mais preocupado em levar em consideração os nossos atos de justiça do que os de injustiça. Mas, contudo, ele tem uma norma e essa norma precisa ser cumprida. Agora, a questão é, quem é que apresenta essa norma diante de cada ser humano? Não sou eu. E não deveria ser o ser humano. Deveria ser o próprio Deus. Então, quero avançar com vocês nessa linha de raciocínio. Enoque foi trasladado vivo. E eu queria, só um voluntário, que eu queria ilustrar aqui uma coisinha. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram postos lá no Jardim do Éden, com o intuito de se prepararem e depois da preparação estar concluída, eles seriam, enfim, levados para onde? Para habitar nos céus. Já leram lá o Verdade sobre os Anjos, na página 48, página 49, que diz que o céu vai ser repovoado com os que forem salvos da terra? Na página 49 diz, era proposta de Deus repovoar o céu com a família humana. Veio o pecado, o plano mudou? Não, na página 287 repete. O plano de Deus repovoar o céu com a humanidade ainda continua. Mas a questão é que aqui estava o céu e aqui estava o Éden. Vocês concordam que o Éden estava um passo do céu? Estava fácil, aqui está o céu, aqui o Éden. Se eles fossem fiéis aqui no Éden, um passinho, eles estariam aqui no céu. Mas o que aconteceu com o homem? O homem transgrediu. E uma vez que o homem transgrediu, ele caiu. Ficou mais longe, ficou mais longe do céu. Então aqui está o céu, aqui está o Éden. Era fácil, o que era fácil agora se tornou mais difícil. Por quê? Porque agora estamos nos dias de Enoque. E Enoque já tinha se afastado do Éden e mais ainda da realidade do céu. Mas o que foi que Enoque conseguiu fazer mesmo tendo uma natureza pecaminosa? Ele conseguiu ultrapassar o Éden e alcançar o céu, uma vez que nem Adão, com a natureza perfeita, estando no Éden, não conseguiu. Então Adão, Enoque, saiu daqui de baixo, passou pela realidade edênica e alcançou o céu. Mas se eu me afastar mais ainda do Éden e afastar-me mais ainda do céu? Temos Elias aqui embaixo. Elias passou por Enoque, passou pelo Éden e alcançou o céu. Então mesmo vivendo em uma natureza pecaminosa, vivendo com uma natureza pecaminosa, esses homens puderam ultrapassar a realidade em que Adão vivia e alcançaram o céu, sendo trasladados vivos. Mas quando olhamos essa situação, nós vamos pensar, ah, mas foi Enoque? Foi Elias? Não. Deus não estabelece parâmetros que nós não podemos cumprir. Se Deus disse que esses homens são representantes daqueles que vão viver nos últimos dias, é porque é possível. Patriarcas e profetas, na página 88, diz, Enoque era o representante daqueles que viverão nos últimos dias e serão trasladados, segundo a página 89, sem verem a morte. Verdade sobre os anjos, na página 68 e 69, também diz, Enoque era o representante daqueles que vão viver nos últimos dias. Testemunhos, volume 3, Testemunhos, volume 3, diz que Elias também era o representante daqueles que vão viver nos últimos dias. Então, se Deus estabelece na sua palavra, é necessário ter o quê para crer que isso vai acontecer? Vai ter fé. Vai ter fé. E o que a palavra de Deus nos diz quanto aos últimos dias? Já leram o texto que diz que há Enoques em nossos dias? Ele diz que há Enoques em nossos dias. E aí muitos dizem, mas cadê? Bom, não precisa de eu ver. Se eu creio na palavra, eu preciso crer que há Enoques por aí. Mas vejam bem, por que que talvez eu não enxergo o Enoque? É porque talvez eu esteja avaliando as pessoas segundo a minha ótica do que é perfeição e não segundo a ótica bíblica do que é perfeição. Vejam bem, irmãos. Algo muito importante nós precisamos entender. Deus não exige de uma criatura o desempenho que espera se ver em um Deus. A criatura tem uma visão curta. A criatura não enxerga muito longe. E quando eu digo criatura, eu me refiro também aos anjos. Vocês acham que os anjos podem falhar? Qual é a prova que os anjos podem falhar? Temos a terça parte deles aqui embaixo. A irmã White diz no Verdade sobre os Anjos na página 205. No último parágrafo, ela diz assim, A perfeição angélica fracassou no céu, enquanto a perfeição humana fracassou na terra. Ambos necessitavam agora do sangue de Cristo. E no parágrafo anterior ela diz assim, Sem o sacrifício de Cristo, o universo e os seres não caídos não estariam livres de uma nova apostasia. Então a cruz de Cristo promove ou proveu eterna salvaguarda não só para o ser humano, mas para todo o universo. Então Deus não exige de nós um desempenho que deveria ser visto em um Deus. A criatura é limitada. A criatura é limitada. Vamos avançando. Prova que a criatura é limitada. Satanás era o ser mais poderoso do céu. Transgrediu. A terça parte dos anjos no céu transgrediram. Avançamos no templo. Primeiros escritos na página 150 e 151, Jesus vai narrar o plano da redenção para os anjos. E vai dizer para os anjos, Eu vou descer a terra. Vou sofrer a mais vergonhosa morte. Vou sofrer como um criminoso. Vão me rejeitar. Vão me matratar. Vão me crucificar. E aí ele diz, E muitos de vocês serão tentados a me socorrer. Jesus disse antes da sua encarnação. Muitos de vocês vão ser tentados a me socorrer. Porém, vocês não poderão interferir. Esta foi a mensagem de Jesus para os anjos. Jesus veio a esse mundo. Viveu a sua vida perfeita. Avançou para os momentos finais da crucifixão. E o que aconteceu? Verdade sobre os anjos na página 196 diz. Muitos anjos não puderam mais suportar. E avançaram para libertar o seu Salvador. Se não fossem anjos mais poderosos, tê-los impedido. Então existia uma classe de anjo que queria pegar Jesus e correr com ele, para ele não morrer. Será que eles esqueceram daquilo que Jesus tinha falado? Que eles não poderiam interferir? Se eles capturassem Jesus, o que eles teriam feito com o plano da redenção? Teria acabado. Mas Deus levou em consideração esta falha desses anjos nesse momento? Claro que não, porque Deus não exige de uma criatura aquilo que ela não pode oferecer. Então eu gosto de usar o segundo termo. A criatura pode ser perfeita na imperfeição. Por quê? Porque a nossa perfeição quem avalia é Deus. Eu olho para um bebê, falta dente. Mas a Deinha diz que está perfeito. Então, meus irmãos, a criatura, ela sim precisa desempenhar um papel muito importante. Qual? Ser perfeito em cada estágio do seu ciclo. Segundo Crônicas 16, versículo 10. Essa não foi uma atitude muito boa de Asa. E eu acredito que se fôssemos avaliar esse procedimento, iríamos prescrever alguns juízos de valor quanto ao caráter de Asa. Mas graças a Deus que naquilo que é obscuro, Deuteronômio 29, 29. Deixa com Deus. Mas aquilo que é necessário ser revelado, Deus revela. Olhem agora o capítulo 15, de Crônicas, segundo Crônicas, versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados. Contudo, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor por todos os dias de sua vida. O texto diz que foi perfeito diante do Senhor por quanto tempo? Por todos os dias de sua vida. Mas avançamos um pouquinho e vemos ele predendo o profeta. Então, se eu fosse prescrever um juízo de valor quanto a Asa, eu iria condená-lo, porque ele nem os altos derrubou. Os altos eram os centros de adoração pagã que Josias, mais tarde, viria a derribar. No caso de Asa, ele não derribou. Mas, mesmo assim, as Escrituras seguem dizendo que o seu coração foi perfeito diante do Senhor por todos os dias de sua vida. por que o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor por todos os dias de sua vida, ao passo que a mesma Bíblia é transparente em relatar eventos que nós não podemos concordar. simplesmente para nos ensinar algo muito importante, que nós devemos ter mais autoconhecimento do que conhecimento do outro. Porque quando temos muito conhecimento do outro, naturalmente vamos ter pouco autoconhecimento. E aí nós vamos começar a prescrever o nível de fidelidade que cada um deve ter baseado na sua própria experiência. Paulo comentando essa situação com outras palavras em Filipenses, assim nos exorta. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, Então Paulo está falando, olha, eu não digo que eu seja perfeito e nem digo que eu haja alcançado. Alcançado. Versículo 15. Por isso, todos nós, quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Então inicialmente ele fala, nós não somos perfeitos. Depois ele fala, todos nós que já somos perfeitos. Não há contradição. Não há contradição. Verso 16. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então Paulo simplesmente está dizendo que uma pessoa, no sentido pleno, pode ser imperfeita, porque ela ainda precisa crescer. Mas no sentido de estágios dentro de um ciclo de crescimento, ela pode sim ser perfeita. O pé de milho não é porque ainda não tem a espiga que eu devo afirmar que ele é imperfeito, porque ainda não chegou o momento de ele ter a espiga. Então quando a palavra de Deus apresenta que cada um pode ser perfeito no seu estágio, nós precisamos somar isso com outros versículos. Por quê? Digamos que a pessoa morre antes de fechar o ciclo. Seria delicado? Porque se a pessoa morre antes de fechar o ciclo, ela morre perdida ou não? Depende. Vamos ver aqui. Mateus 13 é a parábola do semeador. E aí foi feita uma semeadura e aqui é apresentado quatro tipos de qualidades de solo. Os três primeiros, solos deficientes, solos impróprios e por isso não produziu. Mas o quarto solo, versículo 23, mais o que foi semeado em boa terra, Então temos o quarto solo que é boa terra. A boa terra não é sinônimo de que todas as plantas vão crescer com o mesmo vigor. Eu creio que a maioria aqui talvez já deve ter tido a experiência de plantar alguma coisa na terra. Ainda que a terra esteja estrumada, fértil, uma terra é apropriada para o cultivo, não é garantia que as plantas vão ter o mesmo desenvolvimento. Não é garantia que ela vai crescer no mesmo vigor. Vocês já viram uma boa terra ter plantas com diferentes tamanhos, com a mesma idade? Irmãos, quando Jesus apresenta essas parábolas, é para que aprendamos algo. Uma boa terra, ela pode ter plantas que vão desenvolver-se muito mais rápido e com muito mais vigor e robustez do que outras plantas. e existem outras plantas nesta mesma boa terra que não vai alcançar o nível que a outra alcançou. E não sou eu que devo criticar aquela que não avançou tanto quanto aquela que atingiu o limite. Porque olha como Jesus apresenta isso aqui no verso 23. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz cem, depois sessenta e depois trinta. Então aqui temos o mesmo solo, porém uma quantidade de produtividade diferente. A terra era boa, a terra era igual para todos, mas uns alcançaram cem por cento, outros só alcançaram sessenta por cento, ao passo que outros atingiram somente trinta por cento. o que atingiu trinta por cento está perdido? É claro que não. Ele desenvolveu-se o máximo que suas capacidades permitiam. Jesus apresenta essa mesma realidade aqui em Mateus 24. Olha aí em Mateus 24. e em Mateus 24, justamente no contexto estamos falando dos últimos dias, perdão, capítulo 25. Estamos falando da parábola das dez virgens, Mateus 25. Mateus 25, verso 14, diz, Por isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15. E a um deu cinco talentos e a outro dois talentos e a outro um, cada um segundo a sua capacidade e assentou-se longe para ver. Então ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um. Deus é justo ao nos avaliar e levar em conta a capacidade de cada um frutificar. É por isso que nós não podemos crer no nivelamento. Eu estou aqui nesse nível e só vai ter salvação se alcançar esse nível. Sendo que a própria palavra apresenta realidades diferentes. Nós vemos aqui, se seguir lendo a parábola, aquele que recebeu os cinco talentos multiplicou para quanto? Mais cinco. totalizando dez. O que recebeu dois talentos multiplicou para quanto? Mais dois. Totalizando quatro. E o que recebeu um? Um só. Qual dos três multiplicou cem por cento? Todos? O que tinha cinco para dez e o que tinha dois para quatro. Então notem que o que tinha dois e foi para quatro também multiplicou o cem por cento dentro da sua da sua capacidade, da sua esfera. Agora, por que aquele que recebeu um nem esse um multiplicou? Porque era aquela por causa da visão que ele tinha de Deus. A nossa visão, a visão que temos de Deus em grande parte determina a nossa vitória ou a nossa derrota. Olha o verso 24. Para vocês verem como que era a visão desse que recebeu um só e não multiplicou de Deus. Porque o homem aqui é Deus, na verdade. Mas chegando também o que receberam um talento disse Senhor, eu conheço a você e sei que você é duro. Então qual era a visão que este homem tinha de Deus? De que Deus era duro? De que Deus era mal? De que Deus gostava de fazer o que? Aplicar os seus juízos. Esta visão que este indivíduo tinha o despreparou para produzir. Por quê? Porque ele tinha medo do que Deus poderia fazer contra ele. E interessante que quando nós falamos sobre a pessoa de Deus e o que ele espera de nós nós olhamos mais para Deus como um juiz severo do que como alguém que deseja salvar. Vejam bem, se nós como pais quem tem filhos quer dar o melhor para o seu filho Deus também não gostaria de dar o melhor para o seu filho? Se nós como pais digamos assim eu tenho um filho e atrás deste muro tem um precipício e aí eu digo para o meu filho olha não soba que você pode cair e morrer e aí o que acontece a criança tenta subir como pai o que vocês acham que eu vou fazer? Ah, eu já avisei o problema é dele esperar a queda é essa a atitude de um pai? Mas então porque muitas vezes atribuímos isso a Deus não, Deus já deu luz não aceitou porque não quer já está perdido agora já era não, não funciona dessa maneira Deus é um pai amorável Ele está muito mais disposto a nos salvar do que nós a nos deixar salvar quando a irmã White foi colocada nas mansões celestiais em visão ela foi até uma árvore isso está relatado em primeiros escritos página 17 e ali encontrou um milerita que morreu antes de 44 e ele perguntou para ela irmão White como que foram os embates que vocês sofreram quais foram os conflitos que vocês enfrentaram e ela com algumas irmãs começaram a pensar 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 e ela disse que tudo pareceu tão pequeno e tão insignificante que a única coisa que os nossos lábios puderam proferir foi oh quão fácil é alcançar o céu irmãos o que é algo fácil é algo que não é difícil se Deus está falando que não é difícil é porque é fácil agora por que eu considero difícil não será a minha perspectiva do que é do que Deus espera de mim não será essa a perspectiva porque se eu enxergo a Deus como este homem enxergava como um Deus duro naturalmente eu não vou conseguir eu não vou conseguir porque eu vou acabar servindo por medo eu vou acabar servindo por porque eu não quero sofrer isso ou aquilo eu não quero ser abandonado o nosso serviço a Deus tem que ser um serviço livre espontâneo por amor eu sirvo porque eu amo e por que que eu amo porque ele me amou primeiro quando nós começamos meus irmãos a avaliar o caráter de Deus como alguém tirano que só quer aplicar juízos e sentenças se você não faz isso vai morrer se não faz aquilo não vai dar certo Deus acaba se tornando na verdade um inquisidor na nossa vida não um salvador e é tudo o que o inimigo quer é tudo o que o inimigo quer e dessa maneira muitas vezes corremos o risco de tragar a esperança da vida de pessoas nós não podemos trabalhar com nivelamento porque Deus assim não faz existem pessoas que são mais limitadas em diversas situações intelectual enfim no geral que ela talvez não vai alcançar o nível que outra alcançou por isso que a parábola diz que aqueles que produziram 30 podem ser salvos os que produziram 60 podem ser salvos assim como os que produziram 100 mas nessas esferas vai haver negligência por parte daquele que vai ser salvo não cada um vai elevar ao máximo a sua capacidade cada um vai elevar ao máximo esse é o importante cada um vai viver na plenitude toda luz que chegou caiu ao entendimento e foi assimilada nem luz dada nos diz que nós vamos ser julgado por ela porque eu posso receber a luz e não compreender a luz não assimilá-la Guilherme Miller morreu salvo morreu tem um anjo lá guardando a tumba dele mas ele morreu comendo carne de porco e três vezes ele foi apresentado o sábado ele rejeitou as três vezes por que que ele não aceitou não houve tempo de ele assimilar esta luz ele sempre foi um dominical então não houve tempo de ele assimilar e Deus não condenou por isso Lutero morreu salvo cremos que morreu salvo mas nunca abandonou a vida boêmia tomava vinho e ficava tancando a sua viola à noite não houve tempo de ele assimilar aquilo que era deveria ser assimilado justamente um período que também não era a luz para ele então a ótica de Deus avaliar para sanção que sanção está na galeria da fé é diferente da nossa ótica então o que eu tenho aprendido meus irmãos é que nós devemos ser muito mais prontos em nos auto avaliar do que avaliar outro porque quando nós passamos a avaliar o outro isso nos traz uma carga negativa muito grande por alguns motivos ou eu desanimo pela estatura que o outro já chegou ou eu me arrogo por ver o que o outro ainda não avançou ou seja se eu olho para baixo arrogância não chegou aqui se eu olho para cima desânimo porque eu não cheguei lá por isso que Deus estabeleceu um modelo qual é o nosso modelo Cristo e é muito interessante como uma pessoa pode ser perfeita em Cristo mesmo ainda em um processo de crescimento ainda em um processo de crescimento uma pessoa pode ser perfeita em Cristo homens no passado foram perfeitos em Cristo Asa foi perfeita em Cristo mesmo que ele não tenha completado plenamente o ciclo mas ele viveu toda a luz que foi assimilada ele viveu toda a luz que foi assimilada e aí às vezes a gente pensa mas o que é andar pela fé então como os homens do passado andaram para fazer aquelas monumentais obras para ter aquelas monumentais obras irmãos isso já acontece só que não está na Bíblia eu posso dizer por exemplo por alguns irmãos em Capitólio e talvez aqui possam ter pessoas assim também mas eu cheguei a ver pessoas lá em Capitólio que deixaram tudo que tinha na sua terra distante e foram pra lá somente com a roupa do corpo e a passagem do ônibus isso não é a fé de Abraão sai pra uma terra que eu te mostrarei ele pegou suas coisas e saíram o Julimar a exemplo disso seria um bom exemplo que saiu do Maranhão deixou o seu emprego a Rose também tinha emprego e foi embora sem ter certeza do que esperava tinha família sustentada então se a Bíblia diz que há Enox em nosso tempo é porque a Bíblia não está mentindo exatamente largaram a segurança do trabalho do mundo aposentadoria todos os benefícios que poderiam vir então eu creio sim no que a palavra diz que há Enox em nossos tempos eu creio que há agora não me compete identificar quem é se não buscar ser um deles porque na minha procura eu posso equivocar-me porque talvez eu vou ver um Enox que seja um Asa que ainda falta esse ponto aqui isso aqui não é Enox aquele ali não é Enox daí a pouco eu vou ver que eu não vou encontrar nenhum Enox por quê? porque nós não temos condições de avaliar essas coisas Deus não nos deixou como juiz destas coisas na verdade nem Jesus veio para fazer isso Jesus veio para estabelecer o padrão mas quanto a Satanás o que Jesus disse? o Senhor te repreenda ou seja há um tempo em que você vai ser julgado há um tempo 1 Coríntios 5,4 nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha o qual trará luz às coisas ocultas nas trevas e então manifestará os desígnios de cada coração então meus irmãos o que nós devemos fazer é o seguinte joelho no pó e buscar de Deus forças para avançar e viver toda a luz que ele tem permitido brilhar no nosso entendimento se fulano ou bertano já alcançou já me passou não nos compete avaliar isso cada um tem uma obra especial Deus vai usar cada pessoa de maneira singular para que aquela pessoa seja salva e posso fazer até menção a experiência do nosso irmão Roberto que ele pode ter as lutas dele e as vitórias que ele precisa alcançar mas eu nunca vi ninguém cuidar tão bem da mãe igual ele cuida a mãe dele tem algumas deficiências e ele abraçou esse ministério há alguns anos e ele cuida da mãe dele como se a mãe dele fosse uma verdadeira princesa então com certeza Deus falou olha se ele cumpre esse trabalho com o esmero que é para se cumprir com certeza ele vai ser um forte candidato às mansões celestiais o mesmo podemos ver com a experiência do próprio apóstolo Paulo apóstolo Paulo se vivesse hoje iríamos dizer que ele estava perdido porque ele falava uma coisa já estava fazendo ao contrário do que ele falou e assim avançava ele disse assim aquele que se deixa se deixa circuncidar está anulando Cristo por isso eu não vou circuncidar Tito passou um tempinho atos 16 verso 1 estava ele circundando Timóteo logo depois ele falou que quem circundava ou devia se circuncidar estava anulando Cristo logo depois estava ele circuncidando Timóteo passou um tempinho falou contra as cerimônias aquele que guarda as cerimônias anula Cristo estava lá ele em Sancré fazendo voto raspando o cabelo mais tarde foi para Jerusalém foi fazer um ritual no templo Paulo fazia de tudo para salvar todos mas não saia debaixo da lei de Cristo e é dito na inspiração que de todos os nomes dados nas escrituras com exceção do nome de Cristo nenhum nome brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo nenhum nome brilhará mais mas Paulo era um homem para seu tempo ele não estava limitado ao que os outros poderiam enxergar ou dizer dele ele era fiel a sua consciência avançava e é isso que Deus espera de nós hoje meus irmãos pleno autoconhecimento de nós mesmos e pouquíssimo ou nada de conhecimento do outro na verdade Hebreus fala estudemos uns aos outros Hebreus diz isso para que? para saber como nos estimular ao amor mútuo então quando temos que estudar uma outra tem que ser para que? para falar olha fulano ainda faz isso ou faz aquilo ou deixou de fazer isso ou aquilo não para nos estimular ao amor mútuo é isso que Deus espera de nós Deus espera que as nossas palavras sejam um balão que nos leve acima não uma bigorna que nos puxe para o fundo do rio eu me lembro que John Wesley quando ele não entendia muito bem sobre o que é a santificação ele fez um sermão e várias pessoas assistiram e aí uma pessoa depois perguntou o que você achou do sermão do pastor Wesley eu achei muito bom ele falou eu também achei mas eu só me deu medo e John Wesley acabou ouvindo essa fala que ele ouviu o sermão e deu medo e ele passou a reconsiderar profundamente o evangelho que ele estava apresentando e ele viu que o evangelho que ele estava apresentando era um evangelho destituído de esperança que a pessoa já entrava desanimada para ouvir e quando saia saia ainda mais desanimada e aí a irmã White vem e escreve todo sermão precisa começar com Cristo e terminar com Cristo para que? para que as pessoas tenham esperança e alguém pode dizer assim, mas é perigoso dizer que que nem todos atingem 100% porque a pessoa pode se acomodar mas aí já começa o juiz porque uma vez eu fiz essa mensagem a pessoa levantou e falou irmão mas isso que você estava falando é perigoso e se as pessoas se acomodarem? aí eu já vou ser o juiz se a pessoa vai se acomodar não sou eu que vou julgar mas agora eu não vou privá-la da esperança ou privar outros da esperança por causa que alguns acham que tem que ser só o 100% eu não vou privar as pessoas dessa esperança de que é possível ter salvação imagine uma senhora de 90 anos que vive na cidade não tem parente não tem nada e não tem adventista fiel no campo ela vai se perder porque não está no campo? é claro que não ela vai ser colocada para descansar ou qualquer coisa desse tipo então a nossa a nossa abordagem quanto ao que as pessoas precisam alcançar precisa sim ser dosada com misericórdia porque senão a porta que já é estreita vai vai fechar a porta que já é estreita vai fechar outro dia uma pessoa falou assim para mim olha eu tenho estudado muito sobre alimentação e a conclusão que eu cheguei é que mesmo sabonete e pasta tem que ser orgânico não é nem mais o arroz não agora o sabonete e a pasta tem que ser orgânico é claro que eu não estou contra o sabonete e a pasta se a pessoa tem condição de comprar compra o suco essa irmã só compra orgânico lá ela compra uns sucos lá que ela até me deu um lá um dia caro uma pessoa assim quando usa a reforma de saúde faz o que com a porta que já é estreita fecha acaba com a possibilidade de salvação nós não podemos atender um público só nas nossas pregações eu estou falando agora porque está gravando também as pessoas que forem assistir nas nossas pregações precisamos entender que existem diferentes níveis de pessoas existem pessoas que talvez passaram uma vida inteira no lamassal do pecado e só tem 10 neurônios ali funcionando aquela pessoa nunca vai acompanhar ou entender aquilo que outros conseguem e se você alimenta só o daqui de cima o restante morre de fome se você alimenta só o de baixo também o de cima morre de fome eu me lembro que quando eu dava assistência ao pastor Elias no projeto EVV tinha um rapaz que usou muita cocaína e ele ele quis se batizar e se batizou e quis fazer a vontade de Deus mas ele usou tanta cocaína que tinha pouquinho neurônio eu acho funcionando e que dificuldade que era para aquele rapaz entender as coisas ele não conseguia e se eu apresento um sermão só para alimentar os de 100% ele morre de fome ele vai estar perdido porque aquilo que talvez para nós seja mais fácil entender e aplicar ele não consegue nem entender muito menos aplicar e assim nós fechamos uma porta que já é estreita então meus irmãos Deus tem uma mensagem especial para nós e essa mensagem é uma mensagem que tem proporções bem dosadas a medida que existe sim justiça existe também misericórdia nós vamos avançar na próxima oportunidade em Colossenses onde Paulo apresenta o evangelho que foi pregado aos Colossenses por Epáfras e Paulo ali diz que Epáfras pegou um evangelho equilibrado por quê? porque o evangelho que Epáfras pregou trouxe esperança trouxe esperança de salvação de maneira que eles olhavam para o futuro coisas incertas no período de Nero mortes e sentiam-se esperançosos da salvação quando nós caímos na total desesperança de salvação é porque nós estamos enxergando Deus como um Deus duro que não tem condição de nos salvar que vai levar tão em conta aquilo que eu não alcancei vai levar tão em conta que vai me desestimular lutar para vencer ou para avançar vocês já leram o texto que o irmão White diz que muitas pessoas vão entrar no céu carregadas? já leram esse texto? que muitas pessoas vão entrar no céu carregadas? o que esse texto quer dizer? meus irmãos esse texto quer dizer que muita gente vai entrar no céu raspando a barriga raspando a barriga no muro mas que vão entrar e eu não posso condenar esses a desesperança total de salvação a Bíblia não faz isso a Bíblia não faz isso a Bíblia diz que um solo bom produz 30, 60 e 100 mas claro que cada um vai ser sincero e viver na plenitude a luz que lhe foi revelada assim como Lutero viveu essa luz assim como Miller viveu essa luz assim como alguns padres viveram essa luz John Hans a gente fala de John Hans mas ele era padre gente ele guardava o domingo ele não guardava o sábado não se afastou 100% dos santos assim como Lutero também não se afastou 100% dos santos Lutero ainda tinha uma forte tendência a Maria mas Deus não levou isso em consideração dentro daquele contexto em que ele estava vivendo por quê? porque a luz que foi revelada e ele viveu era o suficiente para lhe garantir o céu vejam bem vocês sabem qual é a única vamos tentar resumir a salvação em uma palavra sabem qual poderia ser? submissão 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 resume a salvação sabem por quê? porque se o Otacílio é submisso ao patrão dele ele está declarando o que para o universo? eu serei submisso ao governo de Deus eu serei submisso ao governo de Deus se um filho é perfeitamente submisso ao pai e à mãe ele está declarando o que para o universo? eu vou ser submisso a Deus porque Deus é melhor do que meus pais eu vou ser submisso ao meu patrão ao meu Deus porque ele é melhor do que o meu patrão então quando Deus revelou luz proporcional a Lutero e ele foi submisso como sabemos a toda luz que foi revelada qual mensagem ele enviou para o universo? olha não se preocupem com esse ou aquele detalhe porque eu vou ser submisso à vontade de Deus tudo aquilo que brilhar na minha mente eu vou me submeter e o mesmo aconteceu com os demais o grande John Will Clifford que a Bíblia o chama de a estrela da manhã e quem é chamado na Bíblia de estrela da manhã? Jesus ou seja Will Clifford foi um tipo de Jesus recebeu o mesmo título e guardava o domingo e guardava o domingo então meus irmãos o caminho da salvação já é estreito e temos que tomar cuidado para não fechar ele e não retirar as esperanças das pessoas quero fechar fazendo menção ao texto da irmã White que ela diz assim há muitos sermões que removem o último resquício de esperança de um sofredor há muitos sermões que removem o último resquício de esperança de um pecador e nós temos que ter muito cuidado com isso para que não sejamos este instrumento que vai sacar o último resquício a pessoa está ali é o meu fim Senhor e aí o pregador vai lá e se depender de mim vai ser o seu fim mesmo e saca a esperança daquela pessoa isso é a palavra maldita ao seu tempo tem palavras que são benditas ao seu tempo que o Senhor possa nos ajudar meus irmãos que o Senhor possa nos ajudar a sermos mensageiros que não vão fechar o caminho da salvação mas abrir dilatar o caminho da salvação para as pessoas amém a salvação Obrigado.